Isto, hoje, só filmado assim com muita luz artificial. Os dias têm estado super cinzentos, pouco luminosos e tive que andar à cata dos candeeiros, aí pela casa afora e trazê-los todos para aqui para dar assim um arzinho de estúdio bem iluminado. Mas virado ao contrário, se virás o telemóvel ao contrário, era bonito. Um candeeiro em cada lado. Hoje vim aqui para o meu quarto dos trabalhos manuais. Uma parte, outra parte dos arrumos. Tem que ser bastante utilitário e organizado. Organizado não. Isto de organizado tem pouco, mas pronto. Porque eu neste fim de semana andei aqui a tentar dar um jeitinho. Arrumar as lãs, fazer atraspar as minhas meadas em novelos. De cabo aqui da minha maquineta. Mesmo que o meu irmão já, com as suas mãozinhas de ouro, me conseguiu arranjar. Portanto, depois dá para terminar. Fiquei com uma meada a meio. E quando comecei a arrumar os novelos das mesmas marcas, do mesmo tipo de... Por caixas, para ficarem muito organizadas. Eu percebi que eu tinha aqui um saco. Cheio todo. Cheio de fio vovó. Aqui. Da roda Pumaço. E isto deve-se ao facto de eu, o ano passado, fiz duas camisolas com este fio. A famosa Júpiter. Que eu comprei o kit. E, portanto, fiz o tamanho de três. Gastei praticamente, praticamente, a lã toda. Portanto, sobrou-me estes bocadinhos aqui, das três cores secundárias. E, como inicialmente, eu tinha pensado em que iria desmanchar e fazer um tamanho maior. Fui à loja e comprei, para quando chegasse a altura, dois novelos das cores principais que eu gastei. O cinzento e o castanho de escudo. E, por acaso, entretanto, mudei de opinião. Vendi a camisola. Portanto, o assunto ficou resolvido. E eu fiquei, além dos restos, naturalmente, que sobra de uma camisola, dois novelos que tinha comprado extra para fazer modificações. Pronto. Este era um. Entretanto, a Rosa do Mar fez, lançou o modelo Grinalda. A camisola Grinalda. Eu fiz o test knitting da camisola. E a indicação inicial eram de onze novelos. Eu comprei os onze novelos, mas não gastei todos. Portanto, eu devo ter gasto cerca de oito. Portanto, sobrou-me mais plano. Que é do mesmo cinzento da Júpiter. Portanto, eu fiquei aqui com uma série de novelos completos. Há alguns instantes já. Mas que, tudo junto, praticamente dará para fazer uma camisola. Mas eu, com uma anúnua de casacos, tive assim uma ideia. E, nesta fase, eu tenho, nas agulhas, dois casacos. Dois projetos, que são dois casacos. Um que é bem inventado e o outro, estou a seguir a receita da Coco Knits. É a receita modelo. Tenho dificuldade em usar esta palavra receita. Faz-me sempre lembrar culinária, mas... Portanto, eu prefiro instruções ao modelo, mas pronto. A receita também, toda a gente percebe o que é que eu quero dizer. Da Coco Knits, é o modelo Sara. Dá, perfeitamente, quase para fazer um episódio só a desenvolver os pormenores deste casaco. Que, ao verem a fotografia, já mostro aqui, é básico. Não tem nada de extraordinário. Mas tem toda uma série de pormenores que me dá muito gozo. E acho que nós tricotadeiras, mesmo já sabendo fazer algumas técnicas que são aqui explicadas, é muito engraçado ver aplicadas determinadas. Eu vou dar só um exemplo. Isto aqui é para ser cozido, portanto isto é a gola. Mas é para vir a ser cozida. Portanto, é a única parte que está aqui. Que falta tudo o resto, pois aí é tricotado junto. Este pormenorzinho aqui é Magic Judith Casson. Olha, se não estou errando assim, é assim o nome. Que eu adoro usar este método para, por exemplo, dar início às meias. Que eu gosto de tricotar as meias pela ponta do pé. E é com este método que dá para tricotar logo o dobro das malhas. Que depois é as malhas de cima e as malhas de baixo. Uma noção. Isto será as costas. São as costas. Damos início aqui ao trabalho, top down, com aumentos graduais. Até um determinado ponto. Depois damos início a tricotar a frente direta e a esquerda. Até também determinada altura. Passamos depois daqui com o Judith Magic Casson. Inicia a gola separadamente. Fiquei em espera metade das malhas para depois começar. Quando terminarmos este lado, começar este. Quando chega aqui, juntamos ao resto do trabalho e a partir daqui tricotamos tudo junto. Tal e qual, como quando chega a esta zona das mangas, juntamos tipicamente com uma camisola. E começando a tricotar tudo junto. Este casaco é tricotado frente e verso. Só metade do ponto. Ou seja, não haver-se tricotado o ponto inglês falso. Mas do lado direito, é tricotado um canoado típico. Pearl knit. Pearl knit. Não há que enganar. Ao longo de todo este processo, temos que fazer carreiras para os bossos. Carreiras para os botões e carreiras de diminuições e short rows. Para que a castela fique uniforme com o resto do corpo. Portanto, são quatro coisas que ao longo do trabalho são divididas de quatro em quatro carreiras. Doze em doze carreiras. Mas que eles dão a indicação para o tamanho um, dois, três, é na carreira X. Mesmo não tendo o livro, quando compramos as instruções, conseguimos tricotar perfeitamente as peças. As indicações são muito explícitas. Claro que eles fazem lá menção às páginas onde está mais desenvolvido o assunto. Mas com as instruções e com os tutoriais no YouTube do próprio canal. Portanto, o canal do Coco Knits. Eles têm tutoriais para alguns processos. São suficientes para se conseguir desenvolver uma peça. A Coco Knits é uma marca. Portanto, eles vendem depois também agulhas, marcadores. Até porque eles dão indicações de marcadores de cores. Mas que se consegue ultrapassar isso, não é necessário ter exatamente aqueles marcadores. Consegue-se também fazer as coisas. Uma curiosidade. Eu comprei o modelo pela página do Coco Knits. São dez dólares. Se compramos no Raveli, são doze e oitenta. Se não estou em erro. É só assim um pequeno... Uma diferença, mas que não se justifica. A única coisa é que não se consegue colocar na biblioteca do Raveli. Pronto. Ficamos com o PDF, com as instruções à mesma. Mas não está no Raveli. Se não vos fizer diferença, acho que é um pequeno pormenor engraçado de se ter atenção. Eu tinha aqui várias coisinhas para apontar que eu gostava de mencionar. Mas uma delas é isso, o preço. Que não são necessários os marcadores das cores. Não é assim uma coisa por aí além. Até agora, não... Não tenho sentido falta. E... Aco. I-Cord. É isso. Outro pormenor delicioso deste casaco. Todo este terminar aqui não é exatamente um I-Cord. São... É um semi-I-Cord de duas malhas. Que são tricotadas do lado direito e do lado esquerdo são passadas. Que depois enrolam e fazem um mini I-Cord. Mas... Aqui nos bolsos... Isso sim. É um I-Cord cast-on. Muito bonito que se fica. Este tipo de I-Cord cast-on... É muito engraçado. Porque... Não... Não temos que apanhar as malhas do I-Cord. É... Logo ao fazer... Fazemos aumentos enquanto estamos a fazer I-Cord. E é... O aumento é que dá a malha. Que depois se vai transformar em bolsos. É... É muito interessante. É giro. De se fazer. Eu acho que não tenho assim deste casaco. E já estou... E não está feito. Já estou a falar imenso dele. Porque estou a divertir muito com... Com este projeto. É... Fácil. Mas também obriga a uma dose de atenção. O que ajuda ali a acordar a dormência dos dias. Hum... É bom. Agora voltando outra vez à lã vovó. Isto... Porquê? Porque a Coconitz vai lançar... Aliás, ela lançou um colo de um outro casaco. Franca. Hum... E eu pensei... Com este lã... O que é que eu vou fazer? Outro casaco. Da Coconitz. E vou participar no colo. Não sei se vou conseguir respeitar o esquema de... Acho que é de duas semanas. Temos... É acompanhado. E eu estou à espera que com esta cadência eu consiga ir fazendo casaco. Hum... Se não consigo terminar a altura para participar no colo de tema não é... Não é grave. Não é essa o meu objetivo. É mais... Gastar a lã. Que... Ah... É necessidade de me esquecer. Este fio não tem nada a ver com o fio da... Do casaco franca. Aquilo da minha amostra está a 19,5 pontos por 10 centímetros e aquele será para aí 16. Portanto, eu tive a camada aqui a fazer contas e eu acho que vou tricotar o XXL. É assim uma coisa... Mas parece-me... Eu digo parece-me... Que vai dar certo. Vou casar com... Como podem ver aqui. Eu vou ver. O casaco é liso. Como estão a ver e realmente a costura da lã é diferente do fio vovó. E... Eu espero que funcione a minha ideia. Eu não vou fazer o casaco todo só de uma cor porque eu quero aproveitar os fios todos que tenho. Imagino que ficará assim. Não sei se vou atingir essas riscas todas. Se me vai dar lã para tudo. Ou se ter... Cinzentos de certeza que vou ter que comprar mais. Isto aí não há hipótese. É um casaco comprido. Com bastante... Positive ease. Tem largura. Portanto... Isso aí não há a ver. Vou ter que comprar cinzentos. As riscas. Estava a pensar em improvisar. Para ir gastando a lã que tenho. E gostaria de não comprar mais. É esse assim o objetivo. Portanto, vamos ver se isto funciona. Este fim de semana vou já fazer o cast-on. e depois logo vejo se estou contente ou não. Já sabem. Se não funcionar eu também partilho aqui com vocês os meus fracassos. Sei sem problema. E pronto. Aqui estou outra vez com a minha burn sweater. Uma das maneiras que eu gosto muito de usar a suda burn sweater. A camisola. É assim como a camisa de canga fica engraçado. Até estou a usar mais do olho que eu estava à espera. Por isso até... Uma coisa que eu não tinha planeado de maneira alguma. E acabou por ser uma camisola. O último e primeiro objeto terminado desde o olho 21. e que já está a uso e bem usado. Perfeito. Estou contente. Mesmo antes de terminar, queria só fazer um pequeno apontamento. fazendo uma ligação com o episódio anterior. Adorei as partilhas das experiências de tricotar lãs mais grossas, com menos elasticidade. Foi muito engraçado sentir este ponto em comum. Foi giro. E claro, adorei as explicações da Naná. O que é que devemos fazer e não fazer. Foi giro. E no episódio da Naná, que não me esqueces, mencionou um podcast que não é novo. Já tem alguns anos, mas que teve parado muito tempo. É Meias Marias. E este fim de semana lançou um novo episódio com muitos trabalhos de costura e também muitos trabalhos de tricô. Portanto, temos mais um podcast em português para aproveitarmos e pôr em dia enquanto tricotamos as nossas peças. E é tudo. Acho que é tudo. Não me esqueço de nada. E vamos encontrando aqui no meu canal o Fildas Moiras, no Instagram e no Youtube. Tchau, tchau.